Vento Vai Vento Vai Pede a ela pra ouvir Diz que ela é meu mundo Em cada segundo Eu a quero mais Pede a ela um sorriso Olha como eu preciso De uma porta pra entrar E nunca mais sair Vai, Vento Vai Conta pra ela que sou todo dela Que canto pra ela Vai, Vento Vai Leva meu cheiro Quem sabe eu inteiro Se ela me quiser Pede a ela um sorriso Olha como eu preciso De uma porta pra entrar E nunca mais sair Vai, Vento Vai Conta pra ela que sou todo dela Que canto pra ela Vai, Vento Vai Leva meu cheiro Quem sabe eu inteiro Se ela me quiser Se ela me quiser Tchau 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 Tchau